Quer qualidade de vida, conforto, uma vista exuberante e lazer completo para toda a família? Vem aqui para Guarulhos, no Fato Lago dos Patos. O empreendimento onde tudo foi pensado na medida exata para viver bem, com torre única e vista permanente para o Lago dos Patos. Isso é mais do que exclusividade, é fato, Lago dos Patos. Imagina que privilégio viver neste local, com muito verde e qualidade de vida para a sua família, além de toda a diversão local. Pista de Cooper, pedalinhos e as atrações do Centro Permanente de Arte e do Centro Cultural. Daqui você tem fácil acesso para Fernão Dias, 7 de setembro, Via Dutra e do futuro Rodonel, contando com mais acessos a São Paulo. É o melhor lugar de Vila Rosália, aqui em Guarulhos. Eu estou aqui com o Rogério e a Ana Paula, compraram a unidade 152 do Fato Lago dos Patos. Fala uma coisa, por que vocês compraram esse apartamento? Na verdade, o nosso domingo era um domingo de passeio e apenas está verificando. A gente viu o empreendimento, viu o stand e tudo, passamos aí, acabamos entrando, conversamos, fomos convencidos, gostamos do preço, do lugar, enfim, esses e vários motivos que nos fizeram fechar esse ótimo negócio aí, não é amor? Fora a conquista, né? De mais um bem especial, porque está vindo outro logo, logo, e a gente quer o melhor para ele. Eu estou aqui com o Gerson e com a Cleo, os novos compradores do Fato Lago dos Patos, que compraram aqui para o Benício, só com dois meses de idade. Pessoal, me fala, como é que foi essa compra? Então, nós moramos aqui no bairro, né? Desde que nos casamos, nós moramos na Vila Rosália. E um dos corretores da imobiliária ligou para nós e falou do empreendimento, a gente gostou muito das condições de pagamento, da localização, que é em frente ao lago, é uma ótima localização aqui em Guarulhos. Nós viemos até aqui, conhecemos o decorado, gostamos muito e a gente comprou para o meu bebê, daqui a 18 anos, se ele quiser, ele vai vir morar aqui, pertinho da mamãe. É só escolher o melhor, para você e para a sua família. São apartamentos de dois dormitórios, com 56 metros quadrados, e duas plantas de três dormitórios, com 66 ou 83 metros quadrados, com opção de sala ampliada e duas vagas. Tem também apartamentos giardinos e duplex, que vão de 93 a 163 metros quadrados, de muito conforto. Um empreendimento com lazer completo, e as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas. Tem piscina adulto com raio e deck molhado, solário, playground infantil, churrasqueira com forno para pizza, fitness, salão de festas gourmet, salão de jogos, brinquedoteca, e muito mais. É muito espaço para você relaxar, e viver ainda melhor. Eu estou com o Ivan, coordenador de incorporação do Fato Lago dos Patos. Ivan, quais são os diferenciais desse empreendimento? Além das plantas muito bem resolvidas, nós estamos vendendo aqui a qualidade de vida. Você vai poder descer, fazer sua caminhada matinal, levar seu filho para passear, numa área verde maravilhosa, e além disso, com uma vista fantástica. Eu estou aqui com o Fábio Camacho, coordenador de vendas do Fato Lago dos Patos. Fábio, quais são os principais diferenciais que os clientes têm apontado aqui para comprar esse empreendimento? Localização acima de tudo. Você tem uma única torre em 4.700 metros quadrados, com lazer total, voltado para o lago ou voltado para as casas do bairro da Vila Rosália. É sensacional o empreendimento. É isso aí, vem você também. É exclusividade a cada metro quadrado. E tudo isso pode ser seu. Aproveite as condições de pagamento super facilitadas. E ainda você pode pagar com o financiamento do Banco do Brasil. Eu estou aqui com o Menderico, gerente comercial da Plano em Plano. Menderico, por que o pessoal tem que comprar aqui o Fato Lago dos Patos? Como são as condições de pagamento? Quer morar com exclusividade, do lado do Lago dos Patos, com lazer, conforto, segurança para toda a família? Vem correndo para cá. Aqui é muito fácil. Paga 20% de poupança até as chaves para a construtora e financia 80% do apartamento em até 360 meses, com taxas imperdíveis aqui com o Banco do Brasil. Corre para cá e você vai ter o seu imóvel novinho aqui do lado do Lago dos Patos, com toda essa exclusividade aqui para você. É isso aí. Vem você também. Vem para o Fato Lago dos Patos. Vem para o Fato Lago dos Patos e mergulhe numa vida totalmente nova. Visite o decorado e garanta o seu. Central de Vendas, na Avenida São Luís, número 800, na Vila Rosário, aqui em Guarulhos. Fato Lago dos Patos. Realização, living. Incorporação e construção, plano em plano. O seu futuro está em nossos planos.